Música Oi gente, bem vindos a mais um vídeo do canal TrecoCraft Meu nome é Ana e hoje eu vou mostrar pra vocês um vídeo diferente hoje Primeiro vídeo do canal feito no mapa O mapa foi feito por esse criador aí que eu não sei falar o nome aí Eu vou botar o nome aqui na tela O nome dele tá aí ó, mostrando pra vocês E esse é um mapa bem legal e interessante A gente vai ter que explorar cada uma dessas ilhazinhas Queria primeiro esclarecer pra vocês que eu não tô na minha casa Então a qualidade do microfone tá um pouco mais baixa Mas em compensação tá sem aquele ruído que incomoda Que eu faço de tudo pra tirar na edição Mas às vezes escapa né Mas hoje estamos em um lugar mais silencioso Porém meu microfone não está comigo Estou com outro microfone aí O áudio pode estar um pouquinho diferente Mas eu vou fazer de tudo pra compensar isso na edição Então vamos lá Esse mapa feito por um gringo E pelo que eu vi pelos comentários e tal lá no site Ele é bem divertido Que a gente tem uns objetivos Eu vou ler pra vocês aqui Olha, a gente tem isso aqui Pra que duas esmeraldas Ah, fulano e tal tá aqui Ah, ele gera sapling No caso a gente vai comprar mudinhas com ele Mas antes tem algum livro aqui pra ler Deixa eu ler Livro misterioso Querido jogador né Querido player Você foi sequestrado e trazido aqui nesta ilha Você ouviu uns sequestradores dizendo Que se você quiser ver sua família novamente Você tem que completar todas as missões É, ferrou É meio pesado né A temática desse mapa né Você foi sequestrado e você tem que completar missões pra seguir lá Se vocês gostarem do vídeo Vamos ver quais vai ser as missões E aí eu posso trazer todas né Quem sabe Meu Deus do céu Enfrenta Tá bom Derrotar o Ender Dragon Derrotar o Iter Criar uma farm de cana de açúcar Como é que eu vou fazer isso Explorar todas as seis ilhas Eu acho que essa daqui é uma ilha já Eu acho então E coletar todos os ovos de Spawn Meu Deus do céu Tem Dois de cada animal aqui então Vamos lá Dois de ovelha Duas vacas Duas Vaquinhas de Congumelo Dois Pigs Dois porcos No caso Dois Midas É Duas galinhas Dois villagers Duas oncelotas E dois lobos Então Boa sorte Você vai precisar É Me ferrei Então é isso gente É Então A gente já viu os objetivos no mapa E se vocês gostarem do vídeo E se vocês gostarem do vídeo Deixe seu like E comentem aí Pedindo os próximos vídeos Porque eu vou tentar Enfrentar o Ender Dragon Aqui Eu acho que Peraí Ali Deixa eu dar o zoom Ali Meu Deus do céu Ali é uma ilha do portal Pronto Já temos como ir pra Wend Então é isso aí É Vamos lá Com você aqui Meu cara Primeira coisa Que eu tô achando Boa aqui Vou pegar esse baú Pra mim Porque Eu não sei se eu vou ter baú Lá embaixo Então eu vou pegar esse baú Pra mim Peguei Peguei Pronto Eu fico Eu fico estranhando Aliás Gente É Deixando claro Tá vendo essa textura de lua Aqui Eu fiz um vídeo É Sobre ela Vai aparecer o card Aqui em cima Pra vocês Sobre essa textura Que tem o sol E a lua realista Hiper realista No caso O sol tá lá embaixo Aqui E aqui a lua Hiper realista Cadê? Pronto Aí Vai tá aí O card pra vocês Sabe? O card pra vocês Verem o vídeo Tá certo? Então vamos lá Ok Eu só tenho duas esmeraldas Eu não posso Pelo que eu tô pensando Tipo Não adianta eu pegar E comprar a árvore da selva Porque Eu não vou ter Aquele tanto de madeira Que eu teria normalmente Porque eu teria que plantar Quatro juntas Então tipo Eu tenho que pegar Um monte Tipo Eu acho que Não vale a pena Pegar isso E nem a árvore de carvalho escuro Porque também não vai ter quatro Pra plantar E crescer Vamos dizer E crescer mais Crescer bastante Pinheiro Pinheiro A mesma coisa Não dá pra plantar Uma árvore gigante De pinheiro Então Eu acho que eu vou comprar Um carvalho Epa Só pode ir uma Então Eu vou comprar Um de pinheiro Então Só pode ir uma de cada Maravilha Opa Esqueci de botar A barrinha aqui Nossa Perdi o carpete Não Peguei o carpete Isso é bom Houve um carpete aqui A gente tem que aproveitar Tudo que tem Menos você Meu amigo Você tá tão parado Aí Pera aí Tem uma ainda Lá embaixo Esses Estão tudo Acho que no nível Daquela Acho que a gente Vai ter que descer Isso aqui Por isso que deram A Picarina Eu quero a pedra Perdi Amei Peguei uma pedra Pera aí Tem uma coisa aqui Eu tava querendo Ver isso aqui Direito Aí a pessoa Vai Hum Interessante Só consegui Colocar esse Botar Aqui Isso Gente Se eu não morrer Tô feliz O que tem aqui O que tem aqui Uma corrente Eu Saí do shift Eu vou cair Agora eu só tô notando Que eu fiz uma burrada Eu vou ter que pegar Alguma coisa Pra poder sair daqui Meu Deus Que burrada É gente Pra avisar Eu sou mais noob Do que Uma ovelha Jogando Minecraft Eu sou obrigado A falar Eu acho que por hora Eu não vou pegar Aquele barril Não Porque não tem Nem como Se eu só pegasse Essa pedra E quisesse pegar O barril De volta Peguei Eu não sei se Vale a pena O risco Mas eu vou tentar Se o barril Se o barril Não pular É Pulou Deixa pra lá Por que eu tô com o shift Apertando Pronto Eu acho que aqui Não é um dropper Então Ó Ó A infinita E além Meu Deus Ah tem mob aqui Não 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 Meu Deus Eu vou cair Da ilha Eu vou cair Da ilha Eu vou cair Aquilo é uma flecha Meu Deus Eu caí Ainda bem que tem Essa água Eu quero descer Meu filho Vamos Tem água E uma plataforma Aqui Olha Flecha e osso Isso vai ser útil Tem uma plataforma Aqui Olha Mais geradores Eu tô com livro Aqui né De geradores Agora eu tô Com a vida baixa E com fome Não tem nada Pra comer Me ferrei E eu não vou gerar Bicho pra matar Não Eu quero Gerar Pra Sabe Poder Procriar Depois Aqui ó É dois Dois de cada Que é sobreviver Que é sobreviver Nisso aqui Eu não tô Afim De perder Porque eu sei Que eu não tenho Como repor as coisas Se eu perder Se eu perder Tipo meu balde de lava Perder tudo Acabou o vídeo E agora Eu vou ficar aqui Um tempinho Peraí Eu vou subir E vou tentar Pegar Que eu ia caindo Eu ia cair Maravilha Eu vou subir Ok Se eu subir E morrer Aqui Tipo de queda Aí Acabou o vídeo Ai meu Deus Que burrice As aranhas Estão aqui Estão não Eles spawnaram Milagre Ótimo 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 Vamos fazer assim Eu tenho Um barril E eu vou colocar Tudo dentro Até o baú Dentro Tudo Livro Ovos De bicho Pronto Que Milagre Ter conseguido Agora eu quero Cemente É uma coisa que eu quero Que seria bem útil Se bem que eu tenho um osso Que spawnou um bicho Aqui embaixo E aí Eu tenho Eu tenho já um osso Mas Não teve nenhuma Cementinha Bem O que eu tô vendo aqui Que a gente Deram um balde de lava E uma picareta Eu acredito Que a gente Vai ter que fazer O gerador de cobblestone Eu não acredito Não Eu tenho certeza Porque eu sou uma idiota E porque Como é que eu vou Prontar tantas índios Eu vou voando Não tem eletra aqui não A gente tem Isso Só não tem madeira Vou plantar Carvalinho Primeiro Ah eu tenho pedras Essas pedras vão ser úteis O que eu quero fazer Bem A gente tem Quatro blocos De largura aqui Eu vou ter que Colocar a árvore Aqui não Porque eu vou fazer Aqui Não vai interferir não Pelo amor de Deus Eu vou fazer Eu vou fazer Um gerador de cobblestone Aqui Então vou Precisando De o que Eu vou ter que tirar Essa água Da Aqui Todinha Antes eu preciso De bloco Pera aí Deixa eu ver A largura Dessa Ah ela é Hum Eu peguei Essa terra todinha Desse lado Desde que a terra Não cai Eu tô com dois corações Se eu cair aqui Já era Era uma vez Uma boboca Você é noob cara Pronto Eu acho que isso aqui Dá pra qualquer Terra né Terra é precioso É Mas isso aqui Agora eu acho que Tem outra coisa Que é mais preciosa Do que terra Nesse exato momento Que é fazer O gerador De cobblestone Pronto Aqui Aqui Pronto Aí o buraco Aí aqui Eu tenho que Tapa essa água Daqui Porque eu quero Que ela tenha Correteza Então aqui É um Aqui é outra Terra que eu tiro E aí Com essa terra Aqui Eu Posso pegar E fazer assim Colocar o bloco Aqui Eu sou noob Coloco aqui E outra aqui Eu acho que tá bom Vai ter Vai ter uma água Aqui Aí eu coloco Um bloco aqui Que não era pra ter sido Pedra Eu vou até tirar já Não era pra ter sido Pedra Porque talvez o tempo De quebrar a pedra Não vai interferir em nada É porque fica melhor assim E Gente eu sou noob Então releva aí A burrada Que eu possa vir A cometer Aqui Pronto Quebra isso aqui Vai ter a correnteza Quebra isso aqui Quebra o lugar Onde eu vou ficar Espero que dê certo Esse gerador Ufa Gente Eu nunca fui jogar Skyblock Eu nunca fui jogar Skyblock Basicamente Eu aprendi A fazer gerador De cobolstona Assistindo o vídeo De outras pessoas Jogando Eu nunca fui Jogadora De skyblock Então Eu tô me aventurando Aqui num desconhecido Oito Agora é legal né Eu não tenho Bancada De trabalho Pra fazer slab E eu posso fazer Bulim Bulim Eu posso Eu vou colocar Essa Olha É mais caro É caro Que é mais caro Mas Eu não quero Perder seple Não Que se não for A seple Dessa Árvore Eu só tenho Outra árvore E por Ironia do destino Eu tenho Um osso aqui Que foi o mob Que dropou Oh glória Pronto Eu acho Que isso aqui Não vai interferir Não né Vou até tapar Porque qualquer coisa Eu posso vir Quebrar por aqui Que não ocupe espaço Né É até melhor Faço um buraquinho Aqui E quebra aqui Alto Alto Eu vou guardar O que tem de valioso Aqui pra Eu vou morrer Mais cedo ou mais tarde Poxa quanto Gente Ai Madeira Ó Agora eu peguei a picareta Não vou quebrar madeira Agora não Porque Não Eu posso quebrar madeira Só não quebrar toda Né Porque essa É uma sede Você quebrar toda A madeira Já era Só século E eu não sei De quanto Essa árvore Três Tá bom Pronto Isso aqui Tá ótimo Pra que Eu fui abrir Aqui esse baú Agora a gente Pode evoluir Eu não sou Jazz Ghost Fazendo Skyblock Mas tô indo Ai Por que eu perdi Ter zoom Pronto Eu não vou fazer Crafting de nada Eu só quero ter A bancada Porque eu vou poder Tirar Minhas pedrinhas Maravilhosas Aqui Esse episódio Vai ser basicamente Apenas o episódio De início De que eu mantei Tipo Consegui Sobreviver As aranhas E a base Tá se desenvolvendo Não é Aquele episódio Ah Cheguei na ilha do nether Porque parece Que tem a ilha do nether Ali Pelo que eu Olhei É Não Eu acho que Próximo episódio A gente vai chegar Naquela ilha lá Eu vou tentar Um slab A gente faz o slab E vai pra lá Ou até hoje mesmo Depende Vamos testar Né Eu já tô com 15 É 15 tá um bom número Mas eu queria fazer Picareta de madeira De madeira De madeira Vai fazer de madeira De novo Vai Picadeira de Pedra Porque Pronto Agora Eu posso fazer Já Alguns Slabs Olha 24 Dá pra gente Tentar chegar lá Por enquanto A gente vai Qual é a pior Coisa que pode Acontecer Comigo Aqui Eu caí Sozinha Porque Eu sou Assim Caí do nada Vamos chegar Na ilha Do neve Hoje Pronto Não Pronto Pronto Jong Pronto 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 Não, ainda falta isso tudo Tá mentirando? Agora que eu tô na metade do caminho, certeza Era melhor ter ido pro meio Tá, agora eu tô na metade do caminho É gente, eu tô vendo que esse vídeo tá ficando longo Ih, tá anoitecendo Eu vou espalhar na mostro aqui, com certeza Então, vamos lá Pronto Fornalha Prateja, pronto É, ao invés de eu fazer uma espada, eu fui fazer fornalha Relevem Pior coisa é se eu morresse aqui Parecesse um Creeper Não, spawnar um Creeper aqui é crueldade Ali do... Do mapa Stick Fazer uma espadinha Pronto Eu não estou mais em defesa Eu estou com a super espada de pedra Ha 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 Isso não foi engraçado, eu sei Mas, então gente Esse foi o vídeo É... Tô bem no comecinho Eu nunca fui desjogar Sky... Skyblock E aí eu peguei um mapa Encontrei esse mapa interessante Resolvi trazer pra vocês É... Deixem nos comentários qualquer coisa O vídeo tá ficando longo Eu queria realmente chegar naquela ilha do Nether já Só que pelo que a gente viu, né É enorme o caminho até lá E até que eu venho ficar farmando cobostone Tipo... Vai demorar esse vídeo tipo... 40 minutos Até eu chegar lá 50 minutos E tipo... Eu sei que um vídeo cansativo Ninguém gosta de assistir Então é isso, gente Próximo vídeo A gente vai... Arrumar isso aqui Essa bagunça Chegar naquela ilha do Nether E ver o que tem lá, né Vai ver se tem alguma coisa útil pra gente Já estamos com nossos... Começando a arrumar nossas coisinhas de pedra Então já dá pra gente pegar ferro Se a gente achar... Por exemplo... Provavelmente aqui tem algum minério Vou até... Olha, tem carvão ali embaixo Então... Próximo episódio A gente vai pegar... Arrumar... Mais recursos E poder... Olhar aquela... Ilhazinha do Nether Tá bom, gente Até spawnando um monstro ali Meu Deus Ah, spawnou o Creeper Maravilha Eu vou perder bloco Mas é pro meu bem, sabe Pronto Amém Spawnou o Creeper, gente Então é isso, gente Fique com Deus Até o próximo vídeo E lembre de deixar o seu like E se inscrever no canal Para mais vídeos assim Tchau, gente Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri